Oi, gente! Hoje eu estou aqui na floresta e eu vou falar de um personagem que foi muito importante, muito importante no século XIX para a arte brasileira. O nome dele era Manuel de Araújo, Porto Alegre. Talvez vocês já tenham visto algumas aquarelas que ele fez justamente dentro da floresta. O Manuel de Araújo, Porto Alegre, ele foi um aluno do Jean-Baptiste Debré na Academia Imperial de Belas Artes e ele foi tão próximo assim do Debré que quando Debré volta para França em 1831, o Manuel de Araújo, Porto Alegre, foi também para França com ele. Ah, eu esqueci de comentar com vocês que existe uma rua com esse nome. Alguém aqui conhece? Vocês conhecem essa rua? Onde que ela fica? Fica ali do lado, na lateral, na lateral do Museu Nacional de Belas Artes, no centro do Rio de Janeiro. E não é por acaso, né, que eu já contei aqui a relação dele com as artes. O Manuel de Araújo, Porto Alegre, ele além de ser, né, se formou pintor na academia, tendo sido aluno do Debré, ele também foi um intelectual, ele foi um homem ligado às letras e ele foi um dos primeiros introdutores do romantismo no Brasil. E depois também ele vai ter um período curto, durante uns dois anos, além da década de 1850, que ele vai assumir a direção da academia. É muito curioso, tem uma sessão dos professores, né, da academia, em que o Manuel de Araújo, Porto Alegre, ele é o diretor e que ele vai lançar 30 perguntas, por volta de 30 perguntas. E ele vai jogando aquelas perguntas e ele não dá resposta, não dá resposta nenhuma, ele só quer que as pessoas pensem sobre aquilo. E uma dessas perguntas era justamente como que a gente chegaria a ter uma arte brasileira. E ele se pergunta, será que isso vai ser mais possível através do exemplo dos mestres países ou através do contato com a natureza do país? E a gente sabe, assim, pela prática dele, por ele ter pintado aquarelas dentro da floresta e por ele ter tido até uma briga aí com um professor de pintura de paisagem, que era o Augusto Miller. O Augusto Miller era professor de paisagem na academia e ele seguia o método tradicional, que era como? Eles tinham que os alunos tinham que copiar estampas europeias, estampas, gravuras. E aí o Manuel de Araújo Porto Alegre disse assim, olha, não vai ser bom isso, vocês têm que ir direto para o ar livre, vocês têm que levar os alunos para pintar a natureza brasileira, porque é a partir dessa pintura de paisagem que a gente vai chegar a fazer uma arte brasileira. Vou colocar aqui algumas aquarelas deles para vocês verem como é que foi esse tipo de produção do Araújo Porto Alegre. Uma coisa interessante que ele vai falar também é que um dos, que esses alunos de pintura de paisagem, eles poderiam ser contratados por cientistas. Lembrando que no século XIX, o Brasil, foi no século XIX que o Brasil abriu os portos e depois abriu também para esses cientistas, que na época se chamavam os naturalistas, que eram biólogos, zoológos, que queriam conhecer essa flora, a fauna brasileira. E aí eles se metiam pelo meio da mata e pelos territórios brasileiros e levavam consigo sempre um artista. Não era fotógrafo, né? Que vai surgir, justamente a fotografia vai surgir no século XIX. Mas essas expedições científicas eram sempre acompanhadas por algum artista. E esse artista que com a técnica é justamente da aquarela, fixava ali as plantas, as flores, os animais, as paisagens. E o Araújo Porto Alegre dizia, olha, isso também vai ser uma espécie de mercado de trabalho para esses alunos da academia. Bom, espero que vocês tenham gostado desse papo. Foi um papo mais curto hoje, mas queria aproveitar que eu estou aqui no meio dessa paisagem, dessa floresta brasileira, e para falar então dessa produção do Porto Alegre e dos pensamentos sobre a arte brasileira que ele defendeu, né? Enquanto ele era diretor. É isso, gente. Tchau! Tchau!